Em tantos problemas para se montar equipe, para se montar elenco. O Santos está rebaixado pela primeira vez em sua história. O Santos mancha a sua centenária história, uma história do time que deu ao mundo o ataque dos sonhos, que deu ao mundo o Rei Pelé, que nos deixou no final do ano passado. Não é justo com o Pelé que o Santos caia nesse campeonato. Não é justo com o Pelé que o Santos caia no Brasileirão Rei. E o Santos caiu no Brasileirão Rei. O Santos que vai ter que se reerguer a partir do dia 9, com uma nova presidência, com a eleição de uma nova chapa, com mais de 16 mil sócios aptos a votarem. O Santos precisa se reerguer. O Santos é muito grande.